Fala nação rubro-negra, vem trazer mais um vídeo aqui exclusivo, entendeu? Vitória e Cruzeiro hoje, no Barradão, muitas polêmicas, né? Mas do outro lado, eles esqueceram do Palmeira, que disse que ia dar 5, 6, aí chegou e tomou pau, lá em São Paulo, né? Então, mais humildade aí pra vocês aí de Minas, que vocês sabem que a gente já ganhou aí várias vezes, viu? Várias vezes, Vitória e Cruzeiro, no Barradão, 8 horas, Janderson não joga, pra mim tá bom demais, não produz nada, é a minha opinião. O que que Janderson produz aí? Pelo amor de Deus, não pode faltar, mas Janderson não joga. Graças a Deus, eu com todo respeito ao jogador, nada contra o jogador, ele não vai jogar, agradecimento que eu tenho, ele não vai jogar, não vai fazer falta. Então, pra mim não seria nem reserva, nem titular aqui no meu time, eu como treinador, pelo que eu conheço e faço. É isso aí, Vitória e Cruzeiro, 8 da noite, a gente não depende de ninguém, tem que ganhar hoje e pronto. E a Alejandro, vamos deixar o cara jogar. o cara jogar, que produz mais do que o seu Janderson, né? Porque o seu Janderson se escabora, que nem galinha, e muita gente acha que o cara, ai amor de jogador, só fez um gol. Abuso. Pra mim, a Alejandro hoje, faz gol, vai ganhar o lado, não sei, que o Matheus Grão tá de volta, né? Vitória e Cruzeiro, 8 da noite, no Barradão, voltado. É isso aí, mas uma vitória do Vitória hoje. Foi. Vitória e Cruzeiro. 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 Obrigado.